Achei que ia tocar uma macia esse cara aqui, pô. Muito obrigado, gente. Pelas palmas, pela onda boa. Viu, meu caralho? Achei que ia ser ruim passar seu aniversário longe de casa, longe do seu filho? Olha o tanto de filho que você tem. Eu passei, velho, tá com a presa. Eu não vou dar conta de cantar essa música depois do Silvinho, não. Galera, são várias querências. A gente acabou fazendo show dos anos de pesquisa agora que é sinistro. Gastou uma onda aqui, vocês viram? Tá de cara aí, é. Eu quero que tenha esse planejamento que eu preciso do tanto de jeito normal que tá aqui. Qual a música que vai tocar primeiro? Normal. Normal. Enfim, 10 anos às plantas. Tamo aqui pelo... Qualquer pra galera que tá lá pro programa da banda. Primeiro disco. Reforçar os conselhos. Lembre-se disso. Proclamei o disco... O maior disco de rock da década. E aí quem tiver outros pra mostrar pra mim, rock nacional. Você pode mandar no inbox lá que a nossa conversa sobre. Tá liberado. Eu duvido que vocês ganhem. Cinco... Cinco mensaginhas trocadas de discussão com o amigo. E ganha. 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 Vou tomar um doce amor E o dia eu venho E gostar de um pouco de sol Prometo além Além de hoje, só consegui não Pois o meu Deus brilhe e o Senhor Não pode ser bom Vou viver hoje, amor E o dia eu sei E o dia eu sei de toda dor Te ajuda a ter Hoje em dia eu desanto Sempre igual Pois o que eu lhe nos grito Sou na mão Não pode ser em vão Vem mais Vem sem pensar Encontrar Ou me deixar Pois no meu Eu vou Eu vou Sem a doença Sem a doença Vem mais Vem mais Vem mais Sem a doença 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 Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.